Mestre Mestre me falou Que a vida é a dança das ondas Basta olhar o mar Mergulhei lá no fundo Deixei meu berço a chorar Em busca daquele sonho a realizar Na crista da onda foi que aconteceu Ai ai Uma paixão que me entorpeceu Ai ai Você me conquistou Mas sou igual ao pescador Entre o céu e o mar Amar ou brilhar Sou cigana do mar Água me chama Sou sereia no céu Mulher na cama Encontrei meu lugar No mundo inteiro Vem comigo e vai ser o primeiro Lá lá Jalá-a l Phew Lá lá já Lá lá já Lá lá já Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá Você me conquistou Mas sou igual ao pescador Entre o céu e o mar Amar ou brilhar Sou cigana do mar Água me chama Sou sereia no céu Mulher na cama Encontrei meu lugar No mundo inteiro Vem comigo e vai ser o primeiro Vem comigo e vai ser o primeiro Não é meu lugar Vem comigo e vai ser o primeiro Vem comigo e vai ser o primeiro Vem comigo e vai ser o primeiro Obrigado.